E agora é hora de interatividade aqui no Entretendo, momento de compartilhar aquela cena inesquecível. E a dica de hoje veio do Bruno e o filme é Star Wars, o Império Contra-Ataca. Esse filme, senhoras e senhores, olha só, é de 1980. Vamos ver a cena que o Bruno enviou pra gente? Aumente o som da sua TV. O que você não faz ideia da sua importância? Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você quem matou ele. Não. Eu sou seu pai. Não. Não. Não é verdade. Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Não! E aí, você curtiu o vídeo? Ah, então ajuda a gente a subir esse vídeo no YouTube. O YouTube entende que se você curtir, se você comentar, se você compartilhar, esse vídeo é legal, é importante. Calma, meu filho. Então, ajude a gente dando uma curtida, comentando e a gente vai começar a subir aqui. Se você quiser, você pode até apertar ali, ó, o sininho que tem no cantinho da sua tela. Obrigado! E até o próximo vídeo.